Vamos a mais uma questão aqui da prova de matemática do Enem. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão, lembrando que a razão é divisão, entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, aqui no dia 1, galera, foi 800 peças em 4 horas. 800 dividido por 4, estou falando de 200 peças por hora. Aqui eu vou deixar o número de peças por hora. É só fazer divisão. Isso aqui é muito comum na prova do Enem. Questões onde você tem que testar alternativa por alternativa. 1.000 dividido por 8 é a mesma coisa de 500 por 4, que é a mesma coisa de 250 por 2, que é 125. 1.100 dividido por 5... Deixa eu te dar uma macete e a gente fez dividir por 5. Divide por 10 de cabeça e multiplica por 2. É mais fácil fazer isso de cabeça do que dividir por 5. Divide por 10 e tira um zero. Deu 110. Multiplica por 2 agora, 220. Viu só? É mais fácil fazer isso para dividir por 5 de cabeça. 1.800 dividido por 9 é só... Então, 18 dividido por 9 dá 2, mais dois zeros dá 200. E aqui agora, 1.400 dividido por 10 é 140. O maior foi o dia 3, né? 220. Então, eu trouxei de casa. Beleza? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem e link na descrição desse vídeo. 1.800 dividido por 9 é só... 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 Obrigado.